E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então pessoal, nesse vídeo aqui, bora fazer um vídeo aqui nesse boizinho aqui ó Esse bezerrinho aliás né Aí esse bezerrinho aqui pessoal, ele é da prima da Amanda O nome dele é Chumbado Eu vou fazer um vídeo nele ó E ela tem esse outro aqui também Que aí a Amanda vai fazer um vídeo nele No mesmo dia que eu postar o vídeo aqui com o Chumbado A Amanda vai postar um vídeo também provavelmente no mesmo dia com esse bezerrinho aqui Esse daqui ainda não escolheram o nome pra ele Mas aí quando decidirem a gente vai estar postando um vídeo aqui no canal com ele E mostrando e falando pra vocês Aí no caso aqui Ela não tá mexendo com muita frequência nesses bezerros Esse daqui ele é mais manso Esse daqui ele é um pouco mais arisco Principalmente na hora de deitar Então ela falou que tem uns dias que não tá mexendo E ela não costuma mexer com ele com tanta frequência Então vamos acompanhar o vídeo e bora ver o que vai dar Vocês que gostam do vídeo e que não são inscritos Então já vai lá, deixa o joinha, se inscreve no canal Então é isso aí, bora começar o vídeo lá Bora lá Então como eu falei pra vocês Faz tempo que ninguém mexeu com ele Ninguém colocou ele pra deitar Então bora tentar aqui pra ver o que vai dar Lê chumadei 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 Deita. Deitou bem deitado não, mas deitou. Você foi desmaiar. É, galera, a posição aqui não foi dar melhor não, mas deitou. Oxe, mano. Bom que você já aprende a deitar e desmaiar. Doide, hein, doide? É. Olha aí, galera, como vocês viram ele não deitou muito bem, devido a ter uma baixada aqui, como ele correu para cá, eu coloquei ele para deitar, mas ele acabou rolando e desmaiando aqui. Mas aí, bora levar ele ali para a casa ali. Vamos colocar ele para deitar em volta. Mas até que ele foi bem aqui, eu achei que ele ia dar bem mais trabalho pelo último vídeo que a Amanda fez nele, ele deu muito trabalho mesmo. Então bora levar ele ali para a beira da casa ali agora para ver como é que ele vai estar aqui no cabrejo. A gente puxando ele e depois dá um banho. É isso aí, acompanha aí. E aí, galera, vai levar ele aqui agora. Ele também não está ruim de cabrejo, não. Pelo tempo que ficaram sem mexer com ele, está até bom. E aí, galera, vai levar ele aqui. E aí Chumbado, vem chumbado, vem chumbado, bora vem chumbado Aí galera, então bora banhar aqui o bezerrão aqui Depois vamos colocar ele para deitar de novo O bichinho está bem sujo que faz bastante tempo que ninguém banha ele Então é isso aí, bora banhar ele aqui Para deixar o bichinho brilhando Então galera, o bichinho aqui eu achei que ele ia estar bem ruim Porque já tem algum tempo que ninguém mexe com ele Tem mais de dois meses já que ninguém mexe tanto com esse aqui como com o outro também Eu vou até deixar aqui nos cards no final do vídeo O vídeo que a Amanda fez com eles para vocês verem como o bicho estava bruto E agora ele está bem mais tranquilo Só um grau no moleque aqui Estou confiando aqui que ele não vai me dar um coxo Tudo tranquilo Tchau 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 E aí galera, quando vocês for Quando vocês for dar banho no boi Vocês tomam muito cuidado Tanto com o focinho dele aqui Como com o ouvido aqui também Com a orelha dele Para não deixar cair água aqui dentro e nem aqui Igual aqui, ele não gosta muito que lava a cara dele Então ele tende a abaixar a cabeça Se você jogar água de qualquer jeito Vai entrar água por aqui e vai ficar irritado Então é importante isso Sempre que você for lavar Joga água por cima com a mão aqui E vocês passam a mão para baixo para tirar a água E a orelha aqui vocês dão uma virada nela Muito importante lavar de trás da orelha E aí E aí E aí E aí galera, então é isso aí, eu dei um banho nele aqui, agora eu vou lá e vou tentar colocar ele para deitar de novo, bora ver o que vai dar aí, agora aqui é um pouco mais plano, acredito que ele não vai deitar daquela forma lá, então só deitar mesmo, sem desmaiar. Eu não sei se a Tamara, que é a dona dele, vai querer ensinar ele a desmaiar com o tempo, mas esse é mais para frente quando ele já estiver deitando bacaninha, então bora lá. Aí galera, como vocês viram, dessa vez ele deitou direitinho, não tem nadinha não, pode soltar. Dessa vez ele deitou direitinho, quis levantar rápido, deita, rodou aqui, bora colocar para deitar de novo, ele está mais ou menos com aquela mania do xerife, a gente coloca para deitar e ele já levanta rápido de novo. E nesse caso aqui, você tem que insistir colocando ele para deitar, que é para ele parar com o seu mandinho, então bora tentar de novo aqui. Faz ele rodar para o lado de lá, outra vez. Deita, 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 deita. Já que ele quer desmaiar, deixa desmaiado aí então. Isso aqui não vai ser difícil para ensinar ele a desmaiar não. Chubá. 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 então é isso galera consegui colocar ele para deitar aqui ele amarrado vou tentar aqui agora uma vez com ele solto para ver o que vai dar acredito que ele não vai querer deitar que ele não está nem querendo deixar encostar do lado mas vamos tentar que ele deixa chegar do lado aqui para poder tentar não deixar nem adianta o chumbado o chumbado você vê o bicho é top você quer ficar show de bola o bicho é bonito mesmo pode tentar aqui agora e aí galera ele deu uma rodada boa aqui mas a gente não agradeço o e aí ó e aí eu moro e aí e aí a hora de entrar o viagem é Só não vem! Pode tocar! É, segura aí! Põe, logo, em! Põe... Põe, toca! Você já segura aí! Então é isso aí, galera Você viu lá, eu consegui Colocar ele pra deitar com ele Com ele solto Mas como ele tá com esse maior costume aí De a gente colocar ele pra deitar, ele já levantar rápido Ele acabou levantando E correndo aqui No caso aqui o bichinho O bichinho é forte, ó Tá doido? Arrastou um pouco aqui ainda, consegui dominar ele, mas aí O bicho é bruto Então é isso, vocês viram, eu consegui colocar ele pra deitar E agora aqui a gente vai tentar Tentar colocar ele pra deitar aqui Dar banho dele com mais frequência Que é pra ele tá melhorando cada vez mais Então é, vocês gostaram do vídeo Deixa o joinha aí Deixa o comentário embaixo com alguma sugestão É isso aí, eu vou deixar o link do Vídeo da Amanda também, que ela vai fazer com Com outro bezerrinho lá E aí vocês acompanham lá também, que é pra vocês verem Como que ficou o vídeo dela Então, valeu, tamo junto e até o próximo vídeo E aí E aí E aí